Fala jovens, guitarristas, saca só, é um exercício muito legal de paletado alternado, né? Então a gente vai alternar aqui, nesse caso, uma nota por corda. Talvez seja uma sextina, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco. Tá? Esse exercício aqui é muito bacana, então vamos fazer uma sequência de acordes aqui. O sol, repetindo a terceira corda aqui, solto. Legal fazer com mute aqui, ó. Depois o sol com sétima maior, aqui, ó. Depois o sol com sexta, aqui, ó. Então esse primeiro momento, assim, ó, devagarzinho, primeiro. Tá? Depois o dó, aqui, ó, oitava casa. Também repetindo. A corda só. Dó com sétima maior. Também. Tá? Depois o dó com sexta. Dó com sétima, né? Todos repetindo a corda sol. E o lá menor aqui, né? O sétima, né? Repetindo também a corda sol. Então, seis batidas por tempos, né? Tom. Tá? Devagar é meio estranho de fazer, tá? Vou fazer na velocidade normal. Tchau, 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 tchau. Essa dicasinha aí, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Valeu, galerinha.